É isso aí, você já programou o seu final de semana? Pra quem curte rock alternativo e pop rock, hoje tem Coldplay Cover aqui em Blumenau. A banda se apresenta no Arroi e o evento inicia às 8 horas da noite. A apresentação promete chamar a atenção do público pela grande semelhança entre os vocalistas. O espetáculo vai remeter você a um verdadeiro show do Coldplay. Os ingressos até a meia-noite custam 15 reais e depois passa pra 20. Sente só um gostinho do que vai ser. É isso aí, tem evento também pra quem curte sertanejo. Bruninho e Davi se apresentam no Matahari Music Stage. O evento inicia às 3 horas da tarde neste sábado. Os ingressos custam entre 40 e 150 reais. E sucessos da dupla estão entre Se Namorar Fosse Bom e Essa Boca Aí. E Essa Boca Aí Ela só fala também beija, beija Eu sempre beija É isso aí, gente. Agora, pra quem quer rir muito, tem evento de comédia em Pomerode. No sábado, Badinho, um colônio na cidade, se apresenta no Teatro Carlos Gomes às 7 horas da noite. Badinho é um colônio atrapalhado que tem a missão de levar alegrias e sorrisos pras pessoas. É comédia pra toda a família, da criança ao vovô. É uma peça que busca manter viva a cultura colonial. Então vale a pena assistir. Os ingressos estão entre 60 reais inteira e 30 reais a meia, sendo que se você levar um quilo de alimento não perecível, já ganha desconto. Então, vamos sentir um gostinho do que vai ser esse show? É embebar. É botar a comida dentro de um líquido. Entenderam? Dio, Madonna também, olha. Até isso tem que ensinar. Tá aí, gente. Só um gostinho pra vocês já sabem, hein, Pomerode? Dia com você. Essa foi a Agenda Ver. Mais um ótimo final de semana pra todo mundo. E aí